Olá meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Manual Beli Simples. Aqui você encontra as melhores dicas em unhas decoradas, tudo passo a passo, técnicas de manicure, unhas para datas comemorativas e muito mais. Inscreva-se no canal e acompanhe o Manual Beli Simples. Um super beijo e até mais! Manual Beli Simples, calçando sua beleza com simplicidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações.